Um cadastro nacional do idoso já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e poderia estar auxiliando na vacinação. Mas como foi vetado pela Presidência da República ainda em 2019, agora o governo tem dificuldade de encontrar os idosos para vacinação. O instrumento modificava o Instituto do Idoso para permitir a coleta de informações, inclusive georreferenciadas, e assim identificar a população idosa brasileira. E eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a autora da proposta, é a deputada Leandre do PV do Paraná. Bem-vindo, deputada Leandre. Obrigada, é um prazer poder falar com vocês, principalmente em um tema tão importante. Essencial nesse momento, né, deputada? A senhora acredita que com a volta dos trabalhos do Congresso, esse veto pode ainda ser revertido? Tem essa possibilidade? Eu acredito que o veto não, porque ele já foi votado e foi mantido, né, infelizmente. Na época da votação do veto, a gente fez, inclusive, um trabalho junto no Congresso, para que a gente pudesse derrubar o veto, mostrando a importância que teria essas informações para um país que envelhece rapidamente. Atualmente, nós só perdemos para a China, né, em termos de envelhecimento acelerado. Mas, infelizmente, tanto o governo como a sua base aliada entendia que o país tinha instrumentos suficientes de informação que desse conta tem toda essa complexidade do envelhecimento, né, e eu vejo hoje, assim, o quanto que nós perdemos uma grande oportunidade de nos prepararmos, né, para situações que são imponderáveis, inclusive, como é a pandemia. É lógico que lá em 2019, quando a gente discutia a questão do cadastro nacional do idoso, né, da pessoa idosa, da inclusão da pessoa idosa, a gente não podia imaginar que ia ter uma pandemia. Só que existem situações, tendências mundiais que são míticas, né, que estão, assim, muito latentes, tanto no mundo como aqui no Brasil, que é o envelhecimento da nossa população. Nós já temos hoje mais de 30 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, nós estamos numa transição demográfica que daqui a bem pouco tempo teremos muito mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes, e isso vai trazer uma inversão, inclusive, para as políticas públicas. E eu tenho certeza que a informação é uma das maiores ferramentas que um gestor pode ter para fazer políticas públicas eficientes e eficazes, para que elas possam realmente atender aquilo que se destina. E eu vejo, assim, que hoje fica nítido que quando a gente apresentou essa proposta, ainda lá em 2016, que ela foi caminhando na Câmara e depois do Senado, a gente tinha uma visão do futuro, observando todo esse processo de envelhecimento que o mundo vem passando e o Brasil não é uma exceção, muito pelo contrário, né. O Brasil é um dos países que envelhece numa taxa de aceleramento muito alta, né, muito rápido o envelhecimento aqui no Brasil. E eu tenho certeza que, tendo um cadastro da pessoa idosa, a gente teria muito mais facilidade de saber aonde essas pessoas vivem, como elas vivem, quais suas condições de saúde, suas condições sociais, suas condições econômicas, tudo isso com certeza contribui para quando a gente enfrenta desafios de ordem inesperada, como uma pandemia, seguramente a gente estaria muito mais preparado, mas infelizmente naquele momento a gente não teve êxito no convencimento de pessoas que muitas vezes só conseguem enxergar um espaço muito limitado de tempo, não conseguem enxergar um pouco a frente do nosso tempo, mas hoje eu acredito que o governo tem uma grande oportunidade de criar por conta própria esse cadastro. Nós tivemos aí o auxílio emergencial, né, das ILPIs, das instituições longa permanência, que também foi fruto de uma lei de minha autoria, por a gente entender que os idosos institucionalizados seriam os mais penalizados com a pandemia, por conta da necessidade que eles têm de serviços de terceiros, né, eles são altamente dependentes de um terceiro para ajudar eles nas rotinas da vida diária, e a própria Secretaria Nacional teve muita dificuldade, através do sistema de informação dos SUAS, de conseguir consolidar todos esses dados de tantas instituições que existem no país e um governo nem sabe. Agora, deputada, nesse momento em que a gente vê tanta notícia de vazamento de dados, reclamação de idosos que os próprios dados estão sendo utilizados para golpes, não é arriscado ter um cadastro nacional que conste tantos detalhes sobre a vida desse idoso? Mas ele seria um cadastro que só teria acesso para as políticas públicas, apenas as gestões, e seria uma consolidação de cadastro que já existe, inclusive, nós já temos alguns dados disponíveis, o problema é que eles não se comunicam, então, a depender da base de dados que você pesquisa, você tem um tipo de informação, e se a gente conseguisse consolidar isso e fazer, inclusive, um georeferenciamento de todas essas informações, seguramente para uma política tão necessária, tão importante e tão complexa, porque o que acontece? Quando você fala de criança, você sabe que é muito mais homogênea as políticas para criança, quando você fala de pessoas idosas, a gente tem uma característica que as pessoas, por mais que sejam da mesma faixa etária, elas envelhecem de formas diferentes, então, a gente precisa também saber o nível de vulnerabilidade que essa pessoa se encontra, que tipo de limitação que essa pessoa tem, é muito diferente uma pessoa com as mesmas características de saúde e social, elas se encontrarem no Rio de Janeiro, ou se encontrarem no interior da Paraíba, então, existem particularidades que a gente precisa ter conhecimento, o gestor público precisa, agora, lógico, existem também condições de segurança para tudo, hoje você tem todos os seus dados dentro de um banco, e é muito difícil você invadir uma conta bancária, claro que existem possibilidades, mas é muito difícil, você hoje, você tem um nível de segurança adequado para você poder estar ali movimentando dinheiro, etc., e eu acredito que também existam ferramentas que permitam você ter segurança na questão dos dados que vai compor esse cadastro nacional. A senhora que é da Comissão dos Idosos da Câmara, o que o Congresso pode fazer agora para poder facilitar a vacinação e até mesmo o acompanhamento desses idosos que estão sendo vacinados agora? Hoje, como a gente não tem, não está conseguindo enxergar uma consolidação de uma política nacional de combate à pandemia, um programa nacional, a gente tem trabalhado muito na questão dos estados, porque fica mais próximo das pessoas, dos municípios, trabalhado com os gestores municipais, só que é uma tarefa muito mais árdua, que demora muito mais para a informação chegar. Se você tem um plano nacional a seguir, você garante, inclusive, uma sequência igual em todos os estados, ou pelo menos o mais parecido possível, onde a gente não tenha distorções, porque daí é onde o município tem mais dificuldade, toda essa padronização a nível federal ajuda muito nesse momento, mas eu também acredito que a gente pode rediscutir a questão do cadastro, a gente está avaliando a reapresentação do projeto, mas temos conversado muito também com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, para que ela também assuma essa articulação junto ao governo, mostrando a importância que a gente tem de olhar de uma forma diferenciada, mudar o nosso jeito de pensar, de agir e de fazer as coisas, quando o tema é envelhecimento, porque é um assunto complexo, que está tomando relevo no mundo inteiro, é uma política pública que se não bem feita e não bem acompanhada, se torna uma coisa ainda muito mais cara e também dolorosa, porque a pessoa idosa que é a maior vítima de tudo isso, ela que é a pessoa que mais sente os impactos de uma falta de política que realmente a proteja e pense nela, então a gente tem feito esse trabalho com a comissão, com os membros da comissão, com os parlamentares que são mais envolvidos com o tema do idoso, junto à ministra Damares, junto à Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, e agora, claro, com o funcionamento do Congresso novamente e a possibilidade da gente ter a volta das atividades presenciais, pelo menos em parte, eu acho que isso ajuda também a discussão, porque quando você trabalha de forma remota, com muita restrição, também a gente tem muita dificuldade de pautar algum assunto, de discutir na Câmara, foi apenas a comissão do coronavírus, a comissão externa que funcionou, eu faço parte dela, e foi justamente fruto de um trabalho nosso, que a comissão discutiu a questão dos idosos institucionalizados, e nós tivemos a oportunidade de pegar aquele projeto que eu apresentei, que criava o auxílio emergencial para as instituições de longa permanência, com um aporte de 160 milhões de reais, onde parte desse dinheiro estava contingenciado no Fundo Nacional do Idoso, ele pudesse ser pautado, então foi graças ao trabalho que a gente conseguiu fazer junto com a comissão externa de combate ao coronavírus, senão talvez a realidade que a gente estaria enfrentando hoje de óbito de pessoas idosas pudesse ser ainda muito pior do que o que nós temos, e esse recurso tenho certeza que ajudou muito as instituições de longa permanência, mas só nós sabemos a dificuldade que a gente teve de pautar esse tema, para que ele viesse para o plenário, para que ele fosse para o Senado, para que ele tivesse a sanção presidencial, e hoje a gente sabe o quanto que as atividades remotas também dificultam toda essa discussão, então eu acredito que a nova presidência da Câmara, a retomada dos trabalhos nesse novo ano legislativo, vai contribuir para que a gente possa ampliar a discussão e tomar medidas necessárias para que a população idosa também seja uma prioridade dentro da pauta política que a gente discute na Câmara dos Deputados. Com certeza. Deputada Leandre, muito obrigada por sua participação e esclarecimento sobre esse cadastro nacional dos idosos aqui no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e a gente vai estar sempre trabalhando com propostas propositivas, olhando para o futuro, olhando para os grandes desafios que o Brasil tem a enfrentar com o envelhecimento que vai mudar todo o aspecto da vida em sociedade, seja o mercado de trabalho, mercado financeiro, mercado de consumo, serviços de saúde, de assistência, cuidados de longo prazo, enfim. Nós temos muitas coisas que a gente precisa discutir e não à toa a ONU declarou 2020 e 2030 a década do envelhecimento saudável. E aqui no Brasil, dentro da Câmara dos Deputados, nós também já criamos uma comissão externa de acompanhamento de todas as ações para que o Brasil não fique de fora desse movimento global em busca de um envelhecimento saudável porque é do meu futuro, do seu futuro, do futuro de todos os brasileiros que nós estamos falando. Tá certo. Eu quero lembrar também que pelo aplicativo Câmara ao Vivo é possível acompanhar em tempo real as transmissões da rádio e da TV Câmara pelo celular. Programas da TV, podcasts da rádio, notícias da agência Câmara podem ser acessados de qualquer lugar, a qualquer hora, de uma maneira bem simples, por meio do aplicativo Câmara ao Vivo. Ele é compatível com sistemas iOS e Android. Para baixá-lo, basta acessar gratuitamente a Apple Store e a Play Store em seu celular. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima!